Fica livre de motosserra cego, ou mal amolado. Vou mostrar passo a passo, que eu sou especialista em motosserra. Segunda vez que eu pego motosserra, não, eu tenho motosserra, eu tenho motosserra aqui, que mora no Sírio, aqui, cara. Região Central de Ouro Preto, com o maior professor Pardal, cientista perdido na Floresta Amazônia e professor Pardal. Gênero também. Aqui, ó, você pega aqui, ó. Tá vendo? Sempre assim, ó, de bandinha. Mas de bandinha não é o traseiro seu, não, foi de bandinha aqui, ó. Ó. Hum, ó. É, se embola uma outra outra outra. Isso aqui é um estilo, né, o 70, vou mostrar para vocês, tá? Direitinho, passo a passo, como é que, como é que se mola o motosserra. Passo a passo, ah, meu velho, passa a passo. Tá vendo aqui? Esse é o motosserra, aqui, ó. Você pega aqui, aí vai fazendo aqui, ó. Você nunca deve colocar, colocar assim, ó, assim de banda. De bandinha não, cara, eu já falei de bandinha aqui, senão. Ó, sempre nivelado. Aqui tá na morsa, ó. Aqui tá na morsa, ó. Sempre niveladinho aqui, vai fazendo aqui, ó. Bem de ladinho aqui, ó. Entendeu? Aí quando você vai apurar, aí tem esse guia. Esse guia aqui, ó, ó, ó. Já foi tirado. Esse guia aqui já foi tirado. Por que já foi tirado? Porque é madeira para cortar madeira, para estopar madeira. Então você tem que cortar esse guia para comer bastante. Apesar que não limpa direitinho. Para limpar direitinho, você tem que deixar esse aqui, ó. Para limpar direitinho, para fazer bem limpinho. Esse guia embucha também, então tá. Então você vai molar o motosserra fazendo aqui, ó. Sempre para lá. Ó, sempre para lá. Ah, meu velho, mola para lá. Vira de bandinha para lá, não, velho. Vira de bandinha, vai aqui, ó. Vai para dentro aqui, ó. Tá vendo? Aqui também não. Ele nem aqui. Cada vez que você for cortar, quanto mais para cá, mais ele vai cortar. Mais ele vai cortar. Então como eu não quero que corte muito, eu puxei ele um pouquinho. Agora se eu for fazer isso aqui, ó. Ele vai cortar que vai... Nossa, meu Deus. Aí vai cortar madeira demais. Mas como é aqui, ó. Então eu puxei um pouquinho. Para cortar normal. Cortar normal. Ah, velho. Corta normal aí. Então eu deixei que mola mudou certo, tá? Aqui é a oficina do maior professor Pardal. Sentir se perdido na Floresta da Amazônia. Aqui, ó. Ah, meu velho. Mostra aqui. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Mora aqui, ó. Ó, meu velho. Mora aqui, velho. Ó, mora aqui. Ah, mora aqui, velho. Se eu moro aqui. Ah, velho. Mora aqui, velho. Não, mora aqui. Aqui, ó. Uma porta que eu estou terminando de fazer aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Essa é uma porta do lixão. Antiga. Troquei isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é de outra porta. Isso aqui é de uma porta. Isso aqui é de uma porta. Pegado no lixão. Guardado mais de quase 20 anos. Guardado aqui. Isso aqui já é de outra porta. Ela era compridona. Precisei cortar um pedaço. Cortei quase 40 centímetros. Aí, isso aqui já é de outra porta. Isso aqui, ó. Essa proteção aqui é de outra porta. Aqui, ó. Precisei cortar esse tamanho aqui. Tá vendo aqui? Esse tamanho aqui. Aqui, ó. A emenda aqui, ó. Ó. A emenda aqui. É que é a emenda, ó. Você pode ver. Olha lá. A emenda lá. Olha lá. A emenda lá. A emenda lá. Então, por exemplo. Então, rapaz, eu faço de... Olha lá a minha máquina de solda. Rapaz, eu faço de tudo. Essa máquina de solda aqui foi no tempo dos H. Cara, uma máquina de solda dessa aqui, ó. Ó. Tá vendo? E outra. Eu era considerado o maior professor pardal. Gênio. Perdi e... E senti-se. Perdi em frente. Por quê? Eu fui preso duas vezes. Pelas minhas invenções caseiras. E quase fui preso outra vez. Vou explicar. O motor que eu fiz pré-combustão interno para queimar, ele plantou a legionosa. Aí, aí, o que cortou meu dedo em 85, fui preso. Por quê? Porque fui preso. Não é molando motosserra, não, cara. Eu posso, é. Eu fui preso porque tava molando motosserra na floresta. É, aqui, ó. Aqui, ó. Então, aí... Aí, o que aconteceu? Aí, fabriquei um motor pré-combustão externa. Pra... Facionar água. Fiz um carro também. Fui andar na rua, fui preso. Fabriquei um avião. Primeiro voo, fui andar na rua, fui eu voar. Aí, fui... Se não tiver desativado, fui preso também. Então, é isso aqui, ó. Ó. Considerado o maior realizador de resíduos do Brasil. Maior agricultor com renda e habilidade pequena do Brasil. Mora aqui, ó. Ah, meu velho. Você mora aqui, mora aqui. Aqui, ó. Ó. Vai lá. Vai lá. Tá vendo? Ah, meu velho. Foi preso que molou motosserra.